Saudações galera, hoje estou trazendo uma batalha que o falecido amigo meu, o canal Doutor Genos ia fazer antes de ter perdido a vida. Infelizmente ele perdeu a batalha para o vírus Covid-19, mas ficará pra sempre na memória de quem o acompanhava e o conhecia. Robô Gigante da série clássica dos anos 60 Robô Gigante vs Godard da série Tokusatsu dos anos 60 Vingadores do Espaço A Batalha dos Dois Robôs Gigantes dos anos 60 Pode Robô Gigante e seu controlador esmagar Godard ou Godard explodirá Robô Gigante Como um curto circuito a terra é invadida por um grupo terrorista interestelar, Big Fire, a gangue Gárgula liderados pelo imperiador Guilhotina. Guilhotina o grupo vem capturando cientistas para criar um exército de monstros para ajudá-los a conquistar a terra. Um menino chamado Daisaku Kusama e um jovem chamado JR Minami, um membro do Organização Secreta de Manutenção da Paz Unicórnio, naufragam em uma ilha depois que seu navio é atacado pelo monstro marinho Draculon e capturado por capengas da organização Big Fire. Eles acabam em um elevador que leva a um complexo onde um robô gigante com cabeça de faraó está sendo construído pelo cientista Lucius Guardian, que dá a Daisaku e JR seu dispositivo de controle. Guardian os ajuda a escapar antes que ele seja morto a tiros. Antes de morrer, ele dispara uma bomba atômica que destrói a base. A explosão ativa o robô que agora obedece apenas a Daisaku que foi a primeira pessoa que ele ouviu a voz e passou a obedecer os seus comandos por voz. O menino é convidado por JR e seu chefe, Azuma, para se juntar ao unicórnio e lutar contra Big Fire com o robô gigante, destruindo seus monstros e atrapalhando seus planos de dominação global. O robô gigante possui uma série de armas, incluindo mísseis de dedo, um mísseo traseiro, um canhão de bazuca, feixes de luz de rádio, um ísseo voador, um lança-chamas e uns cabos iguais os de aço que prendem seus adversários e uma resistência a ataques elétricos. Ele já resistiu a altas voltagens de energia. A esperança vem na forma de Godar ou Magma, é um gigante dourado com armadura e cabelos longos e antenas. Com uma altura de 14 pês e pesando 20 toneladas, ele e sua esposa de tamanho humano se var. Atos além da bíblia, que de fato vive nas profundezas da terra, são enviados para defender nosso mundo contra Hordak ou Goa e contra seus monstros. Aqui na terra Godar conhece o garoto Miko, filho do famoso jornalista Tomura, este é ameaçado pelo tirano do espaço Hordak e toda sua família se vê envolvida de uma hora para outra numa verdadeira guerra. Quando Miko foi levado ao Monte Olimpo, Godar e sua esposa ficaram encantados com a figura de uma criança. E pediram a Matuzan para criar um filho para eles, surgia o garoto Gun, um menino foguete. Para proteger Miko e sua família, Matuzan entrega ao garoto um apito com o qual ele pode chamar Godar e os outros de onde estiver. De posse do apito ele chamava os vingadores do espaço quando estava em perigo. Quando Miko assoprava o apito, em forma de foguete, uma vez, chamava Gun. Silvar era chamada com dois sopros e Godar com três sopros. Quando é soprado três vezes, é porque as coisas estão tensas. Poderes têm antenas grandes que emitem raios gama e transformam-se em foguetes e por uma abertura no tórax podem lançar mísseis. E também pode fazer seu adversário desaparecer ao Gritar desapareça e girar seu braço também pode ser ressuscitado com a ajuda de Matuzan. Tudo bem, os combatentes estão prontos? Examinamos nossos dados por todas as possibilidades. É hora de um combate na arena do Conde Nerd. Conclusão, embora seja verdade que Robô Gigante não tinha nenhuma inteligência própria e que Godar era muito mais inteligente e tinha um arsenal maior em comparação com Robô Gigante. O Robô Gigante e seu amigo Daisaku que o controla simplesmente superou Godar em todas as outras categorias tipo poder de ataque e precisão.